Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Silveira Cartões. Hoje irei falar tudo sobre a Nubank, principalmente do cartão de crédito roxinho. Para você que tem dúvidas, certamente, o Nubank é uma instituição financeira brasileira conhecida por oferecer serviços bancários digitais, incluindo seu cartão de crédito. Aqui estão algumas informações sobre o cartão de crédito Nubank. Sem taxa anual, o cartão Nubank geralmente não cobra taxa de anuidade, tornando-o atraente para muitas pessoas. Solicitação online. Você pode solicitar o cartão Nubank online por meio do aplicativo, evitando a necessidade de visitar uma agência física. Limite de crédito. O limite de crédito é definido com base na análise de crédito do solicitante. O Nubank tem como política ser transparente sobre o processo de definição do limite. Controle pelo app. A gestão do cartão, incluindo o acompanhamento de despesas, A geração de boletos e o bloqueio, desbloqueio do cartão é realizada por meio do aplicativo Nubank. Programa de recompensas. O Nubank Rewards é um programa de recompensas opcional que oferece benefícios, como descontos em serviços parceiros e a possibilidade de apagar gastos com pontos acumulados. Internacional. O cartão Nubank é internacional, permitindo que você o utilize em transações no exterior. Transferências instantâneas. Além do cartão de crédito, o Nubank oferece uma conta digital com recursos como transferências instantâneas entre contas Nubank e de outros bancos. Se você gostou, já deixa seu like e inscreva-se no canal, para não perder os próximos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho